Oi, bom dia pra você! O Record News Rural está no ar. Sabe o que fez o maior sucesso entre a criançada na Expo Abra em Brasília? Uma fazendinha com animais de pequeno porte. A repórter Carolina Rabelo foi conferir e mostra agora pra gente. O Gustavo, de quatro aninhos, levantou cedo da cama pra aproveitar o dia. E tinha um motivo especial, conhecer a fazendinha. Ele ficou encantado. Correu de um lado para o outro pra não perder a chance de ver nenhum dos bichos de perto. E ele já tem os seus favoritos. E qual bichinho você gosta mais? Gostei da minha vaca. Você gosta da vaca? Sim, eu gostei do meu cavalo. Você tá feliz em estar aqui? Eu gostei do meu porco hoje. A Edith, mãe dele, fez questão de trazer o filho pra ter essa experiência. Ela disse que além de ser uma atividade diferente, explora o conhecimento do filho. É bem legal, bem organizadinho, maravilhoso pra criança. É bem intuitivo os filhotinhos, eles ficam bem empolgados, bem arrumadinhos. Estão tudo juntinho, cercadinho. Tá excelente, maravilhoso. A senhora gostou então? O filhote gostou também? Eu adorei, ele tá empolgada atrás dos bichinhos. Aproveitei e me diverti igual criança. Ajudei a terra da leite pra mini cabrita que se chama florzinha. Olha como ela adorou. A gente tinha uma terra pequena, né? Uma área muito pequena. Não dava pra criar muitos animais grandes. Aí a gente veio trazendo animais pequenos, porque cabe mais. E foi melhorando a genética deles e produzindo cada vez menores. E a coisa foi andando. A gente tem aqui em torno de 200 animais na fazendinha. Entre peixes, hamster, coelho, mini cabra, mini vaca, ovelha, quarto de milha. Temos galinhas ornamentais. E muitas outras atividades aqui, como trenzinho pra andar com as crianças. Pônei de cela, pônei de charrete. O Márcio Dias é o responsável pelo espaço. Ele explica que a ideia da fazendinha é proporcionar esse contato direto com os bichinhos. Aqui não tem idade não, tá? Pode ser de qualquer idade, criança, todo mundo aqui se diverte na fazendinha, tá? Pra essa outra família, a admiração pelos animais vem passando de geração em geração. O Alessandro sempre teve contato com os animais e não perdeu a chance de trazer a Sofia e o Heitor. Eu sempre gostei, né? Sempre vim quando era pequeno e já tem um bom tempo que não tem. E eu vim trazer eles pela primeira vez aqui pra conhecer. Eu sempre gostei muito, admirei muito. E é isso. E eles gostaram bastante, né, moçada? Vocês gostaram? Amamos. Vindo ao evento pela primeira vez, eles adoraram. A diversão é garantida. Qual animal você mais gostou? Coelhinho. Coelhinho? Por quê? Tão fofo. E você estava animado quando seu pai falou que ia te trazer aqui? É, mais ou menos. E aí, quando você chegou, qual a sua reação? Fiquei surpresa, eu achei muito bonito os animais. E no interior do Rio de Janeiro, em Kisamã, teve a Expo Agro. Por lá, a fazenda, com animais de pequeno porte, também conquistou as crianças, viu? A feira contou ainda com o tradicional concurso leiteiro. O concurso leiteiro é uma das competições mais tradicionais da Expo Agro Kisamã. Durante dois dias, as vacas são ordenhadas e o objetivo é atingir a produção determinada em cada categoria. Nós estamos nesse concurso com 23 animais em quatro categorias. Novilhas 2, 4 dentes, 25 quilos, 35 quilos e categoria livre. Quem se aproximar mais de uma dessas categorias, nas cinco ordenhas, recebe a premiação. O ponto mais importante é a pesagem, momento em que é verificada a quantidade de leite produzida. Poucos gramas podem fazer a diferença. Seu aderisto participa do concurso leiteiro há mais de 20 anos. Nesta edição, o produtor trouxe a piaba, uma vaca de 4 anos da raça girolando e que recebe muito carinho. Ela foi inscrita na categoria 25 quilos e a expectativa é ganhar. Nós estamos lutando para isso, para ver a categoria de 25 quilos. Nós estamos nessa categoria. Vamos ver se ele vem um prêmio. Para produzir bastante, porque a novinha, pela continuação da idade, ela produz mais. A expectativa é 25 quilos. Além do concurso, os visitantes também têm a oportunidade de conhecer diferentes tipos de gado. Estes aqui, por exemplo, vieram de Tombos, Minas Gerais. São da raça canxim. Um animal desse porte pode ultrapassar uma tonelada. A raça canxim é uma raça de corte e ela é uma raça brasileira. Foi desenvolvida em São Carlos, na Embrapa, há quase 70 anos. É uma raça que contém 5 oitavos da raça charolesa, uma raça de corte francesa, com o Nelore, que é muito presente aqui no Brasil. Então, é uma raça feita para os trópicos. É uma raça bem adaptada às nossas regiões. Nós temos canxim do Rio Grande do Sul até na ilha de Marajó. A Expo Agro reúne ainda diferentes raças, como o guzerá leiteiro. Entre os animais, a recordista na produção de leite no Brasil em 2021, segundo a Associação Brasileira de Criação de Zebu. Esse é outro ponto da Expo Agro, que Saman, que também chama bastante a atenção. Aqui, na mini fazendinha, estão expostos animais exóticos da fauna brasileira e até aqueles de pequeno porte, como pôneis e minivacas. Tucano, araras, pavão e mu são algumas das espécies presentes no local. A Ana Júlia, de 6 anos, ficou encantada com os bichinhos. Qual dos animais você mais gostou? Do coelho. Por quê? Porque o coelho é fofinho. Eu fico muito feliz como pai, trazer a minha filha aqui, ela poder ter esse acesso aos animais, que muitas das vezes ela vê na TV, vê livros e agora está podendo ver aqui pessoalmente. Muito legal mesmo. O espaço também é visitado por alunos das escolas municipais. A exposição é feita para isso, para que você possa trazer essa, vamos dizer, essa diversidade, não só do que você já tem dentro do seu município, dentro da sua estrutura, mas que você também possa demonstrar o quanto é rico esse trabalho que a natureza nos fornece de graça. E nós precisamos valorizar muito isso. E traz essa consciência para essas novas gerações. O cultivo de banana nanica continua em baixo nas regiões produtoras e essa queda na oferta tem impactado os preços. A variedade já teve um aumento de 30% na primeira quinzena de setembro. As cotações da banana nanica continuam subindo nas regiões produtoras no Vale do Ribeira e do Norte de Santa Catarina. Na região de São Paulo, a nanica de primeira qualidade foi vendida na primeira quinzena de setembro na média de R$ 2,89 o quilo, uma alta de 30% comparada ao mesmo período de agosto e 90% acima do cobrado em setembro do ano passado. Segundo informações do CPEA, a razão da valorização se deve à baixa oferta nacional e ao aumento da demanda, até por conta dos elevados preços da prata variedade concorrente. Diante desse cenário, alguns produtores estão optando por antecipar a colheita da nanica a fim de atender todos os pedidos, mesmo que o calibre da fruta esteja menor. Para outubro e novembro, o setor espera um crescimento na oferta da banana prata, o que pode impactar em maior concorrência para a nanica. A melipolincultura é essencial para as produções agrícolas, tanto que alguns criadores chegam a alugar colmeias para o bom desenvolvimento de muitas culturas, como a do café. Uruçul amarela, jatai, lambiolhos, marmelada, benjoí, espécies de abelhas nativas do DF. Elas se reproduzem de forma delicada e cuidadosa na natureza, características que chamam a atenção de pessoas como Anselmo, que há quase 20 anos é um curioso e apaixonado por elas. É uma atividade que vem em expansão, tem crescido muito nos últimos anos, tanto na criação quanto na preservação, utilizada em educação ambiental nas escolas. Então a abelha, vamos dizer que ela é tudo, a gente consegue encaixar em vários fatores na sociedade. Então quando a gente trabalha com abelha, a gente está pensando também na natureza, na preservação, porque sem a polonização não tem frutos. Por serem mais dóceis, essas abelhas têm facilidade de se adaptar a ambientes diferentes da natureza. A criação de abelhas nativas chama-se meliponicultura. Elas podem ser criadas até mesmo nas cidades, sem oferecer risco às pessoas, porque elas possuem o ferrão atrofiado. São conhecidas por abelhas sem ferrão. As abelhas são criadas nesses caixotes de madeira. É aí que constroem as coméias, que possuem diferentes formatos, dependendo da espécie. Os enxames chegam a ter população de 4, 5 mil insetos. E mesmo compartilhando o mesmo espaço, uma respeita o espaço da outra. Aqui é daquele jeito, cada uma na sua caixinha. A criação de abelhas nativas tem se tornado a fonte de renda de muita gente. Isso porque elas são capazes de produzir mel, própolis e também o pólen. Tudo isso dentro dessas caixinhas aqui. É tão rentável que, para a gente ter ideia, dependendo da espécie, elas produzem de 400 ml a 1 litro de mel por ano. E eles são bem rentáveis, sim. Chegam a custar 400 reais o litro. Isso tem atraído cada vez mais os chefes de cozinha, que têm incrementado as suas receitas com esses meis. Agora, a fonte de renda não vem só da produção das abelhas, não. Elas também são capazes de ajudar os criadores com a polinização. A polinização acontece quando as abelhas buscam os alimentos nas flores. É quando há a transferência do pólen de uma planta para outra. Esse processo, além de manter a biodiversidade, aumenta a produção e a qualidade dos frutos e das sementes. E por isso, cada vez mais, agricultores têm alugado os enxames para ajudar na produção. A abelha sem ferrão, ela necessita de uma logística menor. A gente consegue levar essas abelhas com maior quantidade, que ela é menor do que uma caixa de abelhas apis, para poder... e surte o mesmo efeito da outra abelha. Principalmente a do café, que aumenta até 30% da produtividade do grão. E além do aluguel, a gente ainda consegue retirar o mel da colheita do café. E se engana quem pensa que para começar a criação, o investimento tem de ser alto. Basta uma garrafa pet com jornal e plástico. A armadilha é uma espécie de iscas para as abelhas. Primeiramente, a gente começa com a capacitação das pessoas, ensinando como capturar, lembrando que essas abelhas não podem ser retiradas da natureza. As abelhas irão entrar dentro dessa isca e com 45 a 60 dias iremos passar ela para a caixa racional. Hoje, no DF, existem cerca de 350 meliponicultores, de acordo com a EMATER. A exportação brasileira de carne bovina para a China somou mais de 130 mil toneladas em agosto. Cerca de 57% de toda a carne exportada foram destinados ao país asiático. Confira agora os detalhes. A demanda chinesa por carne bovina segue bastante aquecida neste ano. E o Brasil, que consegue ofertar uma carne de qualidade a preços competitivos e em volumes elevados, segue fornecendo quantidades recordes da proteína ao país asiático. Segundo informações do CPEA, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior, em agosto, os embarques brasileiros de carne à China somaram 130.880 toneladas, um recorde histórico e representando 57% de toda a quantidade escoada a todos os destinos, que somam 228 mil toneladas. Como comparação, em agosto de 2021, quase 106 mil toneladas foram enviadas à China. E no mesmo mês de 2020, apenas 78 mil toneladas, ainda conforme dados da Secretaria do Comércio Exterior. Importante lembrar que agentes do setor consultados pelo CPEA acreditam que os envios sigam intensos nos próximos meses, tendo em vista o típico aumento nas exportações à China no segundo semestre, para a formação de estoques. Hoje a gente fica por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. E claro que eu espero você no próximo Record News Rural. Até lá! Legenda Adriana Zanotto